Música Nós não vai mais Nós não se amou, tá tudo O Ernesto nos convidou Um samba, ele mora no lugar Nós todos não encontremos dinheiro Nós não temos uma baita, uma negra Da outra vez Nós não vai mais Nosso dia encontremos ganeto Que pediu desculpa, mas nós não aceitemos Isso não se faz, a festa Nós não se foca Mas você deveria depunhar o recado na porta Um recado, an senhor Tá um frio desgraçado, né? E a gripe? Oi turma Não deu pra esperar Advito que isso Não faz mar Não tem importância Vocês me desculpem então, viu? Boa tarde, muito obrigado Não tem de que, ué Assinado em cruz porque não sei escrever Ernesto Tranquilo Tá falado Tá dado o recado É Ernesto Lá naquela época rolou mancada Hoje aqui não rolou mancada não Veio todo mundo aí Tem comida da boa e da melhor Tem comida pra todo gosto É isso aí É isso daí Era bom se tivesse uma fogueirinha aqui também Fogueirinha? Nós não somos de beber Mas se tínhamos 4 litros de cachaça Nós temos Pelo menos 4, né? Pelo menos 4 litros de cachaça Dava pra aquecer Então já que nós não vamos beber Vamos cantar e dançar, né? Então vamos nós Então, com cachaça, sem cachaça Com frio, sem frio Fazer O Ernesto nos convidou Um samba ele mora no Brasil Mas como não encontremos ninguém Acordemos uma porta no mar É embora Da outra vez Nós não vai mais Outro dia encontremos O Ernesto que pediu desculpa Mas nós não aceitamos Isso não se faz aderto Nós não se importa Mas você devia ter conhecido O recado da porta Mas, 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 mas Mas, 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 mas Mas, 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 mas Lá, 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 liru, lá Mas, 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 mas Mas, 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 mas Mas, 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 mas Du faz mais